Olá amigas e amigos, eu tenho já dois dias no frigorífico uns ossinhos de vaca temperados. Quero fazer um guisado com batata, mas eu não fiz, hoje vou fazer um guisado desses ossinhos com ervilha. Vão ver como é que é fácil. Para fazer esse guisadinho de carne com ervilhas, tenho aqui com medo disso, uns ossinhos que eu temperei há dois dias atrás, estava no frigorífico. Eu nunca usei, eu guise-os com batata, mas então decidi a fazer com ervilha hoje. Eu temperei-os com óleo, pimenta, um pouco de colorado e vim branco. Aqui tenho ervilhas congeladas. Tenho uma cebola aqui média. Tenho duas colheres de chá aqui de pulpa de tomate. Tenho um chouriço picado aqui, as rodelas grossas. Tenho um quenor de galinha. E senhoras rodelas. E azeite. Aqui na panela vem por um pouco de azeite. Não vem por um muito, porque os ossinhos têm muita gordura. Vou juntar a cebola. E vou juntar a cebola um pouco. E não punha o óleo, porque a carne já sai bastante boa. Depois de saciar mais ou menos um minuto ou dez. Vejam só a pulpa de tomate. Vom guardando. Vom virgim tare, carne. Vom virgim tare. Vom virgim tare carna. Vom virgim tare carna. Gosto muito desses ossens, faz um guisado muito saboroso. E vai juntar também o cheirinho. Agora vou puxar um pouco, mais ou menos 1 minuto ou 10. Vou juntar o quino, de galinha ou de carne, nem interessa. E vou juntar um pouco de água. Vou cozer esta carne sempre em pouco de água. Agora tape-se para ir cozendo. De vez em quando, tem que ver se precisa mais água. A carne está quase cozida. Vou juntar agora a senhora e a ervilha. Junte-se a ervilha. E assim, eu vou misturar. E assim, eu vou misturar. Eu vou misturar. Se está bom de sal, não juntei sal nenhum, porque o zucco não e a minha pimenta tem sal. Pronto, agora vou deixar cozer. Aqui está o nosso guisote, guisadinho de corno com ervilha, pronto. Cheira tão bem. Pronto, agora vem para desá. Aqui está mais um sabor dos Açores, que é um guisado de carne de vaca com ervilha. Com uns papos sequins frescos, para melhor menores. Já vou banhar um copo de vincentes. Agora, espero que façam e que gostem. Legenda Adriana Zanotto E aí